E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais vídeo de carros embaixados online. Estamos com o S10 e vamos aí tirar o racha de som com o Amarok que está lá na favela que a gente vai encontrar com ele. Lembrando que você está para deixar aquele like maroto e se inscrever no nosso canal dos partidos que estão na descrição do vídeo. Já deixa aquele like maroto e nos comentários do vídeo é qual o próximo vídeo vocês querem, beleza? Então vamos lá? Olha só então como está a nossa S10, mano, com as rodas corromadas, azul, com som de boche. Se eu não me engano, a gente vai tirar o racha de som com som paredão, mano. Vamos ver então como é que está o som lá do nosso parceiro. Vamos aqui ligar o nosso carro. Então vamos lá, mano, que o nosso S10 é turbo. Ó, se liga só, mano. O negócio está muito legal, mano. Vou até aqui baixar os quatro vídeos que eu acho que fica muito mais top. Olha lá, deixa eu abrir aqui o capô. Então vamos lá, mano. Vamos ver o que vai acontecer hoje aí, mano. Eu acho que a gente vai tirar o racha de som no bar do Zé. No bar do Zé 1, sem ser no bar do Zé 2, ó. Estamos aqui dando aquele rolezinho. Acho que a cidade de hoje está bem tranquila, mano. Acho que nem VT tem para nós podermos fazer aquele racha bem legal, mano. Ó, vamos aqui abastecer. Colocar pelo menos 150 reais que dá 30 litros. Que já dá para a gente fazer um rolezinho bem bacana. E vai sobrar então gasolina aí de sobra, certo? Vamos aqui só aguardar para ver, ó. Por enquanto aqui não tem ninguém. Olha lá, tá vendo, ó. Aí tá bem suave, mano. Nossa, essa ideia está muito legal, hein, mano. Eu quero ver se esse som ele consegue competir com o som paredão. Será, mano? É isso aí que a gente vai testar já já. Mas vamos só terminar aqui de abastecer pelo menos os 30 litros. E a gente já sobe então a favela para ver encontrar com o nosso parceiro, beleza? Ó, vamos aqui então aguardar. Para ver, ó. Estamos vendo aqui, ó. Ó, mais ou menos 30. Já está chegando nos 30 litros, ó. Aê, beleza, mano. Agora sim, mano. Podemos agora então subir o morro, mano. Vamos lá subir o morro aqui, ó. Já estamos aqui já quase chegando, ó. Se eu não me engano, acho que está no morro 1, não sei se é no morro 2. Ó, estamos aqui bem de olho, ó. Vamos ver se o nosso carro está pegando, ó. Nem está pegando, mano. Então está bem tranquilo, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Então o que a gente consegue fazer aqui, ó. Já estamos subindo aqui já, ó. Olha lá, ó. Ele está onde? Acho que ele está aqui. Acho que ele está no morro 2, mano. Olha, mano. Está tendo logo encontro de som aqui também, ó. Ó. Aí sim, ó. Mas ele não está aqui não, ó. Acho que ele estava aqui. Ele não está aqui não. Então ele está em outro local, mano. Onde está que ele está, velho? Ó, estamos aqui à procura da Amarok. Ó, nem sei onde ele está, mano. Cadê ele, mano? Esse aqui deve estar mais ou menos por aqui, ó. Acho que eu estou vendo. Estou vendo ali, ó. Olha o nosso parceiro ali, mano. Ah, moleque. Ele aqui mesmo. Ele mesmo, ó. Ó. Vamos descer aqui, ó. E aí, mano? Tranquilo, mano? Só de boa? Tranquilo. De boa. Aqui está tranquilo, hein? Vamos tirar o rachinho de som aí. Vamos ver qual som é o melhor. Seu som de paredão, seu deboche. Mas vamos fazer hoje. Você acha melhor hoje? No bar do Zé 1 ou no bar do Zé 2? Não sei. Estou aqui escolhendo, mano. Ah, então vamos no bar do Zé 1 mesmo. Vamos lá, então? Bora, então. Vamos embora. Vamos embora. Aê, moleque. Eu estou tendo logo o encontro de som ali, mano. Perto do... Como é que fala, mano? Esqueci o nome agora. Vamos dar uma passada lá para você ver? Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos estar logo para ele. Logo ali, ó. Eu estou tendo logo o encontro ali. Já vou andar logo assim, logo. Já vou deixar até o RGB ligado. Ó. É bem aqui, ó. Cadê? Cadê? Vamos ver se ele está vindo com nós aí, ó. Acho que eu vou... Se eu aumento, se eu abaixo. Ó. Olha só a mágoa com os rodão, ó. Aí sim, só carro, só caminhonete top, hein. Ó lá, ó lá, ó lá. Os caras estão tudo aqui, mano, ó. Tinha outro aqui também, ó. Caraca. Tinha um aqui, ó. Da Audi, ó. Tá vendo? Os caras estão querendo fazer tudo em contra aqui. Só que vamos lá no bar do Zé, mano. Vamos aqui. Ó, tem um cara aqui do Audi, aqui, ó. Vamos lá no bar do Zé, lá. Para a gente ver qual o som está melhor, mano. Ó, já estamos chegando quase lá, já no bar do Zé. Ó, cadê ele, mano? Tá vindo aqui com nós? Vamos aqui colocar então aqui para acelerar. Vamos aqui então posicionar primeiro aqui. Vamos deixar no meio da rua mesmo? Vamos deixar aqui mesmo, ó. Deixa aqui no meio da rua, ó. Vamos... Deixa eu coisar aqui as portas aqui. Vamos aqui descer do carro. Ó. Vamos para ele posicionar. Vamos deixar no meio da rua mesmo, mano. Acho que não pega nada, não. Acho que não dá nada, não. Ó, aí, ó. Eita, agora eu quero ver, hein, mano. Ó, então o primeiro vai ser o seguinte, então. Eu vou ligar o meu primeiro e depois você liga o seu. E depois a gente liga tudo junto para ver, beleza? Fechou. Então, beleza. Então vamos ver, mano. Então se liga só. Então o primeiro som, então, da nossa S10. Então, se liga só. E agora, mano, vamos ver o seu. Então agora é da Amarok. Então se liga só. E agora, mano, vamos ver se estão soltando tudo junto. Então, se liga só. E aí, mano? Qual que você achou aí, mano? É, negócio ficou um negócio bem acirrado mesmo, hein? Caramba, esse som é muito bom, mano. É muito bom mesmo, ó. O senhor tá tocando tudo, hein? Tá, não tá, mano? Você é doido, véi. E aí, você acha que vai morrer aqui alguma coisa, mano? Acho que não vai. Eita, eita, chegou a polícia. Eita, véi. Vai, vai. Perdeu, perdeu, tio. Eita, acelera, 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 acelera. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Eita, eita, eita. Morreu, morreu, morreu. Eita, mãe. É agora, véi. É agora, mano. Eita, véi. Morreu, véi. Corre, 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 mano. Qual que eu tô atrás de você? Corre, corre, corre. Eita, mano. Poupou. Poupou. Acelera, acelera essa Amarok aí, mano. Cadê os caras? Olha os caras vindo, véi. Eita, eita. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, ó. Mano, vou ter que aumentar a suspensão. Eita, mano. Vixe, mano. E agora? Eu vou ter que fechar tudo. Vixe, mano. Tem logo a venta aqui, mano. Vixe, tem logo o cara aqui, mano. Eita, mano. E agora, véi? Será que eu vou ter que aumentar mais a suspensão do meu carro, véi? Vou aumentar mais um pouco aqui, ó. Pra ficar melhor. Eita, e agora, mano? Vixe, agora o negócio morreu. Agora eu vou ter que dar fuga, véi. Vamos ver pra onde que eu consigo dar fuga aqui, ó. Vixe, tem logo o carro ali, moleque. Vixe, a venta, a venta, a venta. Eita, a venta, a venta, a venta, a venta, a venta, a venta. Corre, 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 corre. Vixe, mano. E agora? Vixe, vixe, logo de frente. Nossa, bati de frente, mano. Eita, acelera, 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 acelera. Eita, mano. Me enrosquei. Eita, mano. Me enrosquei agora e agora, véi. Caramba, mano. Eita, a gente tem algum lugar pra se esconder, mano. Porque aqui o negócio tá treta, véi. Tá osso, mano. Olha, mano. E agora, véi? Mano, e agora? Vou ter que se esconder em algum local, mano. Será que o nosso parceiro se escondeu aonde, véi? Ó, tô ali aqui pra trás. Não tá vindo ninguém ainda. Por enquanto, ninguém, hein. Vamos ver, vamos ver, mano. Eita, mano. Vou ter que se esconder em algum local, mano. Olha lá. Eu tô com medo de tomar as VT, véi. Logo de cara, mano. Será que isso aqui vai acontecer, mano? Ó lá, tem que ficar bem ligeiro, véi. Ó lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Tamo olhando aqui por todos os cantos, todos os lados. Ó lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Ó. Eita, mano. E agora, véi? Ó, tamo. Tô acelerando tudo aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue achar o nosso parceiro aí, mano. Ó. Ó lá, tem um carro ali. Cadê os outros, hein, mano? Vixe, véi. Vixe, de frente, de frente, falei? Falei? De frente, de frente, mano. Eita, e agora, mano? Eita, tem um carro de frente. Ó lá, ó lá, ó lá. Eles vinham, eles vinham, eles vinham lá, ó. Vamos ter que se esconder, véi. Vamos ter que se esconder, mano. Vamos ter que se esconder. Vamos ver, vamos ver. Eita, capotei. Eita, mano, capotei. Nossa, mano. Não acredito, véi. Eita, perdi. Perdi em balo. Perdi em balo. Nossa, mano. Eita, quase, quase, quase. Para, para. Para não, João. Para não, João. Para não. Eita, mano. Eita, eita, eita. Já caiu. Já caiu. Desce, desce, desce. Eita, eita, mano. Mentira, agora, 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 agora. Ah, mano. Não acredito, não, véi. Ih, já era. Ó o parceiro, ó o parceiro ali. Ó o parceiro ali, véi. Ó o parceiro. Eita, mano. Duas VT, mano. Ah, quase que eu fui preso, mano. Quase, 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 véi. Ó lá os parceiros que estavam vindo no... Eles estavam vindo logo... Ah, não, estavam vindo logo para cima de mim, mano. Eita, véi. E agora, mano. Logo duas VT agora, mano. Os caras tinham se perdido. Escaixou nós. Mano, é que eu capotei, véi. Capotei o carro sem querer, mano. Ó lá, ó. Eles vindo. Olha só a velocidade, mano. Eita, mano. Agora ficou difícil, hein. Agora complicou, véi. Caramba, e agora? O que será que eu faço, hein? Já sei, já sei, já sei, já sei. Ó, ó. Eles vão se perder, ó. Eles vão se perder, ó. Certeza, certeza, ó. Ó. Eita. Vixi, mano. Não, não consegui. Não consegui ainda. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui. Eita, bati. Eita, bati de novo, mano. Vamos ver agora, vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos olhar. Vamos olhar para trás. Ah, moleque. Ah, moleque. Vixi, os caras peidou. Os caras peidou. Os caras peidou. Eita, eles estão vindo ali. Então, tem um achou, um achou, um achou. Um achou, um achou ali, ó. Eita, mano. Olha, mano. Eita, mano. Quase, quase. Ixi, bate, bate. Eita, mano. Ixi, agora, 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 agora. Acelera, acelera tudo. Acelera tudo, véi. Mano, vão ter que se esconder, mano. Vão ter que se esconder. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito, hein. Vai ser o jeito de se esconder, mano. Porque desse jeito é que não dá, velho. Não dá, mano. Pior que eu estou escutando. Ixi, mano. Toca nada, braço. Ixi, mano. E agora, e agora, e agora, e agora. E agora, moleque. E agora, mano. Vixe, logo duas VT ali, mano. E agora, véi. Agora vai ser um momento. Olha lá, olha os dois lá, ó. Ah, não, mano. Vou ter que... Mano, cadê o nosso parceiro aqui para ajudar nós, véi? Para fechar as VT, mano. Cadê ele, hein, mano? Ixi, agora, e agora? Olha, mano. Meu carro é muito ruim de fuga, véi. Muito ruim mesmo, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estamos na favela, estamos na favela. Estamos na favela, moleque. Vamos se esconder, vamos se esconder, vamos se esconder. Acho que eles vão achar, não. Eles vão achar, não. Eles não vão achar aqui dentro. Eu duvido, mano. Duvido, duvido, duvido. Vamos ver, vamos ver, moleque. Vamos ver, moleque. Vamos embora, vamos embora, mano. Ah, moleque. Aqui não acha mais nunca, véi. É, moleque. Então, conseguimos dar uma fuga, então, nas VT, mano. Se você curtiu, então, já deixa aquele like. Maravilhoso, compartilhar e se inscrever no canal. Beijo, valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.